Música Hey amigos, aqui fala o Godenote trazendo mais vídeo pra vocês e hoje meus amigos mais um episódio de Roblox aqui no canal E hoje estou trazendo pela primeira vez para vocês Mineração Simulator galera, Mini Simulator aqui no Roblox Esse é um game meio legal, bem divertido, eu estou level 5, onde você deve ficar minerando, conseguindo ouro e assim vai ganhando XP Vai evoluindo para conseguir mais ouro e também você vende esse ouro para conseguir outras picaretas Eu achei bem legal e é um daqueles jogos viciantes que você fica clicando para saber o que vem logo depois né Então você vai ganhando dinheiro, ganhando dinheiro, vai fazendo upgrade e fica sempre naquela curiosidade de sempre chegar mais longe Então, mais um game divertido e se você é aquele amigo do canal, já deixa aquele like sensacional para dar aquela força Porque a cada like, o Godenote aqui vai ganhar um ouro galera E vocês perceberam que eu estou careca? Mas não é só eu não, todo mundo fica careca aqui galera Então nós basicamente viramos anões carecas aqui e precisamos trabalhar Então galera, conforme você vai evoluindo, você vai conseguindo mais ouro, tá vendo? E eu não entendi muito bem ainda, porque eu estou level 6 ainda, eu não entendi muito bem a forma que serve a picareta Porque eu troquei de picareta já, eu comprei uma picareta de 1000 de cash Só que eu não percebi muita diferença ainda nela, eu não sei se ela está pegando mais ouro, se ela está ganhando mais XP Mas eu ainda não senti tanta diferença, então talvez eu precise de uma picareta mais forte para ver se tem realmente alguma diferença Então vamos trabalhar né galera, tem um carinha ali que é o Slink Pit, a galera está dando um couro nele, eu não sei porquê Mas estão dando um couro nele ali, estão batendo nele, eu não sei se ganha alguma coisa fazendo isso Mas o cara está dando uma espadada, eu ainda não comprei esse tipo de acessório, espada Porque eu só estou focando nas picaretas agora E vamos lá galera, porque tem outro tipo de minério aqui que provavelmente deve ter uma picareta que minere ele E deve dar muito mais dinheiro Então o que torna esse jogo legal, esse simulador, é você querer saber o que acontece com esse tipo de pedra aí Que parece diamante né, eu já falo silver, mas deve ser diamante Porque é um azul bem brilhante né Então beleza, eu estou com quase 500 ouros aqui, vou vender agora E talvez galera, seja tipo assim, a picareta te dê uma quantidade mais na hora de pegar Por exemplo, a primeira dá 1 E a silver que eu estou utilizando aqui, pega 3 por exemplo Consegui 1.000 de cash, eu preciso de mais cash E a melhor de todas é a de 60.000 de diamante galera Então eu vi muitas pessoas utilizando a de esmeralda E para conseguir 1.000 então eu preciso de 500 ouros Interessante Então a gente vai precisar juntar bastante dinheiro E também temos aqui galera, o segundo andar O segundo andar, ele tem, se eu não estiver enganado, rubis Deixa eu subir aqui no second floor Aqui ó, é ruby room Você precisa estar level 700 para acessar Ou comparar o acesso por 300 robux E eu morri aqui de curiosidade né Eu preciso de dinheiro Bem, aqui é o spawn onde você começa E aqui logo ao lado tem esse teletransporte E aqui temos, no caso, a espada E também temos aqui, tipo, barba, essas coisas É baratinho as barbas, ó É baratinho Olha esse chapéu, mano Esse tipo de chapéu que é tipo goldenote Eu quero comprar, mas deve ser com robux Vamos ver se é com robux, se é com cash normal Porque até o momento não apareceu nada aqui pra mim né Vamos ver Hum, eu quero comprar esse daqui Comprei Beleza Na hora que você clica, você compra e depois aparece aqui né Tá, eu quero comprar essa barba aqui Hehehe Aê, agora eu vou comprar esse daqui Aê, agora sim galera Agora são os bonitões Monster Olha, tem monstros aqui também Que legal, esqueleto Entendi agora Tudo faz sentido Que legal Tá, então vamos lá trabalhar Agora eu curti mais o game Eu pensava que era só mineração, mineração, mineração Mas não, você tem os mobs pra ficar atacando lá em cima Mas claro, eu preciso de uma espada Então eu vou precisar de dinheiro primeiramente Mas o mais legal galera É que agora eu tô enfeitado Tô mais bonito agora Eu não tô simplesmente careca né Então, muito legal mesmo o game Eu curti bastante Lembrando que o link vai tá na descrição E também o likezão É importante pra dar aquela força Sensacional, beleza Então clica no like pra dar aquela força Quanto com o apoio de vocês E tamo junto galera Continuar clicando, clicando, clicando Clicando E é isso aí Falei errado não tá galera Não enrolei a língua aqui nada Nunca enrola a língua pra falar não Sempre falo certo aqui Tô ganhando agora 2.4 em ouro E provavelmente é isso que deve afetar Quando quebramos né Vocês podem perceber que quando quebramos o spawn do ouro Nós conseguimos mais uma quantidade de ouro né Então provavelmente deve ser isso também Se a picareta for mais forte Ela quebra mais rápido Esse montante aqui de ouro E assim faz com que você consiga mais ouro rápido né E beleza Temos Rebirths também Que tipo Provavelmente deve dar mais gold Mais XP Mas eu não sei como faz isso Rebirths Temos aqui Upgrades Que você pode fazer Que provavelmente é com Robux Temos aqui Deixa eu ver Level Bust Você pode dar Level Bust Ou comprar os Caches né galera Mas aí vai de vocês né Rebirths Você precisa de 10 mil e Cache Beleza Você pode dar Rebirth então Reviver Ó apareceu um escrito aqui Kevin Mitológico Kevin Mito Deixa eu continuar minerando aqui Porque eu quero Mais de 500 em gold galera Eu quero muito mais Porque fazendo os cálculos Percebemos que 500 dá 1000 Então vamos ver se isso É isso mesmo galera ó 504 Vamos ver Depositar É realmente 500 dá 1000 galera 500 dá 1000 Então vamos assim Analisar que O ouro Ele vende O dobro Do valor Então a cada ouro Vale 2 Ou conseguimos analisar aqui Porque tá 2.6 né Então talvez seja isso O valor é a quantidade Que eu tô pegando né Não sei É meio bugado pensar É meio estranho Calcular isso Não faz sentido Mas é esse sentido Que a gente tá vendo aqui Quero chegar a Level 10 Pelo menos Porque Level 700 700 Vai demorar hein Vai demorar muito Vamos lá Vamos trabalhar Bora trabalhar E conseguir ouro Vamos lá Tô com 750 de XP Agora no momento Rumo a Level 10 Quebramos mais um aqui Tentar chegar no Level 10 aí Porque minhas barbas Estão arrepiadas aqui Por tanto ouro Que eu tô conseguindo E parece que vai escurecendo Conforme a gente vai quebrando né Parece que vai escurecendo Aqui vamos ver aqui ó Nós vamos batendo Vamos analisando a coloração do ouro Vamos ver Vai batendo Batendo E analisando Mas acho que escurece não Não percebi Nenhuma diferença não galera Não vi nenhuma diferença Eu quero comprar outra picareta Então se usa pra comprar outra picareta E também eu quero comprar uma espada Pra ver qual é a diferença lá Da batalha né Eu quero entender Por que eles estão batendo naquele cara Eu acho que tá dando ouro Deve tá dando alguma coisa galera Pra eles estarem batendo nele E eu vou comprar uma espada Pra tirar essa curiosidade Eu vou fazer isso agora Vou comprar a espada E vou ficar batendo lá com eles Porque eu acho que deve tá dando ouro Fazer isso E vamos ver né Vamos ver Fazer o teste Porque eu tô vendo muita gente lá E isso tá me deixando curioso Vamos subindo aqui E vamos comprar a nossa Espada simples né galera Porque é a única que a gente tem dinheiro Pra comprar aqui Ah eu tenho que clicar pra comprar E depois clicar de novo pra equipar Antes de fazer isso Vamos subir Nossa a espada parece a espada do Eu lembro da Cube World Caramba que nostalgia deu Ver nessa espada agora Tá vamos ver ó Olha lá ó Nossa quanto ouro deu Olha ele dá tipo 10.8 galera Então eu acho que é por isso Que os caras estão batendo lá Olha lá ó Tá vendo ó Tipo ganha 30 30, 30, 30 né Rebenta, rebenta Vai, 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 vai Eliminado Fui eliminado Não consegui resistir Beleza Percebemos que os esqueletos Eles são fortes Pra nós que temos Essa espada simples né Eu acho que depois Quando conseguir tipo Espada mais forte Provavelmente vai Conseguir aí Ter mais sucesso Mas eu acho que aqui galera Vai conseguir ouro Vamos ver Deixa eu ver aqui Porque eu acredito Que seja isso Sabia que tinha Alguma coisa galera Sabia Tá vendo só Mas eu acho que Eles vão atualizar Isso em breve hein galera Porque ó Isso daqui é Meio que um bug Parece ó Tá vendo ó Porque tipo Estamos batendo com a espada E tá ganhando dinheiro aqui ó Nossa é muito fácil assim mano Como assim velho É muito fácil O XP é sempre o mesmo né 5, 5, 5 Só é tipo Diferente E a coitada de ouro Que a gente tá ganhando Tá ganhando 10,8 E o cara ali Tá com uma super espada Também né Caramba Que fácil conseguir ouro Galera Muito fácil conseguir ouro Desse jeito Sensacional Mas se dá pra comprar A picareta Super forte Dessa forma né Olha lá o carinha Só fazendo a venda Bem aqui eu já consegui Muito, muito ouro Aqui se eu for vender Eu vou conseguir muito cash Eu vou juntar 10 mil golds aqui Que level tá esse princess Ó O level do cara tá 827 Ele tem 12 milhões de cash Galera 12 milhões de cash E tem 500 Rebirths 1.6 1.638 De diamantes Galera Então acho que você consegue Já aumente seu mês Não sei Diamante talvez Seja lá em cima Na sala do rubi Ou talvez tenha Um terceiro andar Mas eu não vi Terceiro andar ainda Mas olha só galera Estou aqui Quase conseguindo 3 mil de gold Beleza Vamos vender E vamos ver Quanto a gente vai conseguir 6 mil galera 6 mil em cash 6 mil em cash Mano Será que se eu comprar Uma outra espada Eu vou conseguir mais dinheiro ainda? Eu acho que eu vou fazer isso Galera Eu vou comprar uma outra espada Porque Ganhei muito dinheiro Aqui agora Deixa eu depositar Isso daqui 7 mil em cash Aí depois Eu compro a picareta Porque dinheiro Agora eu vou conseguir Farmar muito Aqui né Vai ser muito fácil Aí se vocês forem Querer um novo episódio Galera Já vou estar aí Se duvidar Até com o diamante Já né Ó Eu posso comprar aqui ó Eu acho que eu vou juntar Até 8 mil Ou até mais galera Esse daqui é 20 mil É eu vou juntar Mais dinheiro galera Porque se eu comprar Esse daqui Eu poderia comprar esse Na verdade eu vou comprar Só na curiosidade Depois eu vou farmar em off Bronze sword Depois eu vou farmar em off Para mostrar para vocês Aí eu já vou estar Com uma espada Forte também Então Em breve Já vou estar Super forte Mas vamos ver aqui galera Eu estava ganhando Acho que 11 né 11 golds Porque eu estou level 10 Vamos ver agora Se tem alguma diferença Vamos ver É Eu acho que a forma De bater Está mais rápida Mas eu estou ganhando 11 ó Estou ganhando 11 E eu estou ganhando mais XP agora Deve ser isso Estou ganhando mais XP agora Estou ganhando de 8 em 8 Interessante Assim me gera mais Dinheiro então Dinheiro Porque se eu for upando Eu vou conseguindo aumentar Sensacional galera Sensacional Então é isso meus amigos Eu vou ficando por aqui Com esse jogo incrível Viciante ali Que vai estar na descrição Espero que vocês tenham gostado E se curtiram Deixem um like Para dar aquela força sensacional Muito obrigado A todo mundo que assistiu Até o próximo Um abraço E falou